Olá pessoal, neste vídeo aula eu irei ensinar como fazer o passo a passo desta linda unsquare, desta linda flor rasteira. Eu vou ensinar o passo a passo. Quem está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal Milha Artesanado Crochê. Inscreva-se no canal, dê seu like, deixe seus comentários e ative o sininho para mais notificação. E a gente vai começar o passo a passo desta linda flor, flor rasteira, esquare flor rasteira. Neste vídeo eu irei ensinar o passo a passo de esquare com flor rasteira. Vou fazer oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fechar com um ponto baixo e faço três correntes que equivale a um ponto alto. Vou fazer aqui doze pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez. Três, onze, doze. 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 Vou fechar com um ponto baixo. Aqui. Vou fazer três correntes. Faço um ponto alto, três pontos altos, três correntes se passando, laço a agulha e faço um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, três correntes de separação, laço a agulha e faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, três correntes, faço um ponto alto, faço, dois pontos altos, três pontos altos, uma, duas, três, faço um ponto alto, faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, vou ficar com oito bloquinhos desses de três pontos altos e três correntinhas de espaço, uma, duas, três, quatro, cinco, Um, uma correntinha, duas, três, laço a agulha e faço um ponto alto, dois, três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Trabalho toda a minha carreira com oito bloquinhos desses de pontos altos e três correntinhas de espaço, fecho com ponto baixo, Trabalho aqui, ponto baixo, trabalho aqui, ponto baixo, até chegar nesse bloquinho aqui, esse aqui, Faço três correntes, laço a agulha e faço sete pontos altos aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, Venho aqui, venho aqui no meio desses três pontos altos e faço um ponto baixo, venho aqui e faço um ponto alto, um, dois, Um, dois, três, 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 quatro, cinco, seis, sete, aqui faço um ponto baixo, Na próxima eu faço um ponto baixo, na próxima eu faço mais sete pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro, cinco, seis, Sete, 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 sete pontos altos, no próximo eu faço mesmo, eu faço o mesmo processo, até chegar a carreira toda, faço um ponto alto, dois pontos altos, dois pontos altos, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, com a sua, Agora eu vou arrematar meu trabalho, Três, quatro, cinco, seis, sete, com a sua, E faço um ponto alto, um, dois, três, sete, com a sua, um, dois, três, quatro, cinco, venho aqui, faço um ponto alto, assim, Faço cinco, faço cinco correntes, uma, dois, três, quatro, cinco, aqui no meio dessas duas pétalas eu irei fazer um ponto alto, cinco correntes, uma, dois, três, quatro, cinco, Faço cinco correntes, uma, dois, três, quatro, cinco, laço minha aguda e faço um ponto alto, Faço cinco correntes, uma, dois, três, quatro, cinco, faço cinco correntes, uma, dois, três, quatro, cinco, faço um ponto alto, faço cinco correntes, uma, dois, três, quatro, cinco, faço um ponto alto, 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 faço um alto, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, aqui eu vou fazer um ponto alto e 5 correntes. Fica assim. Fechei com ponto baixo, agora faço outro ponto baixo aqui e vou fazer 3 correntes, que aqui vale 1 ponto alto. Faço 1 ponto alto, 2, 3, 3 correntes, laço a agulha, no mesmo bloquinho ele fazer 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. E aqui nesse espaço, dessas 5 correntinhas de separação, eu irei fazer 5 pontos altos. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, chega aqui nesse ponto alto, faço 1 ponto alto, 4, 4, 5. Fiz 5 pontos 5 pontos altos. Fazer mais 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui ele fazer 1 ponto alto, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3. Laço a agulha, faço 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer mais 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 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 pontos altos, aqui vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, o que equivale aqui, um ponto alto, então faço mais dois, que fica três pontos altos, aí eu vou fazer três correntinhas, faço um, dois, três, faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, três pontos altos aqui, vou fazer mais cinco, um ponto alto, um, dois, três, quatro, cinco, aqui está o square flow rasteirinha em crochê, agora eu vou arrematar o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado do passo a passo, do square, florzinha rasteira, e até a próxima aula, se Deus quiser, beijos!